Bom dia a todos! Hoje vamos ler aqui alguns versículos do livro de Mateus capítulo 3 que diz assim Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele Mas João opunha-se lhe dizendo Eu careço de ser batizado por ti e vens tu a mim? E Jesus, porém respondendo, disse-lhe Deixa por agora porque assim nos convém cumprir toda a justiça Então ele o permitiu E sendo Jesus batizado saiu logo da água E eis que lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele E eis que uma voz dos céus dizia Este é meu filho amado, em quem me compraso Amém? Louvado seja o nome do Senhor Glórias a Deus Fiquem todos com essa palavra nessa manhã de quinta-feira Tchau Bye Shalom a todos